O Pato Futsal entrou em quadra para a primeira partida decisiva da Liga Nacional de Futsal 2019. O jogo aconteceu no sábado em Irixim, no Rio Grande do Sul. O time patobranquense iniciou a partida muito mal. E com espaços no ataque, o rápido pivô Barbosinha marcou 1 a 0. Com três minutos de jogo, Barbosinha marcou mais um. Atlântico 2 a 0. E esse foi o placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Pato volta melhor. E nesta pressionada de Tom no ataque, ele rouba a bola de Alain e toca para o gol de Careca. Gol do Pato 2 a 1. Agora, o melhor momento do time patobranquense no jogo. Thiago Gouveia recebe na frente e marca o gol dele. É o empate do Pato. Gol veia 2 a 2. Mas nesta jogada, pela esquerda, a bola chega até a Jessé, que manda para a rede de Johnny. 3 a 2. Na sequência, Ian recebe de Barbosinha e marca mais um. 4 a 2. A pressão agora é do Pato, que cria ótimas oportunidades, enquanto o time da casa se defende. A bola de Neguinho atinge a trave. Na volta, Rubério quase marca. Faltando 3 minutos, Joe marca o terceiro para o Pato. Joe, 4 a 3. Com o goleiro linha em ação, o Pato cria outras oportunidades para empatar. Mas a bola teima em não entrar. E veja agora como foi o último lance de jogo. A bola do Pato entrou, mas o cronômetro tinha zerado um segundo antes. O cronômetro salvou o Erechim e o Pato voltou derrotado. 4 a 3, placar final. A derrota aqui em Erechim obriga o Pato a vencer o jogo da volta para provocar a prorrogação de 10 minutos. Na prorrogação, a vantagem do empate é do Pato, por ter a melhor campanha na fase classificatória. Foi um jogo muito disputado também. Acho que a gente teve condição de empatar, teve condição também de fazer mais alguns gols. Acho que principalmente na situação de goleiro linha com o Johnny. Mas é um mata-mata. A equipe de Erechim também é uma equipe muito qualificada. Erechim foi melhor que nós hoje porque soube aproveitar as oportunidades que teve. Parabenizar eles. A gente volta para a nossa casa, organiza o nosso barraco. Como eu sempre falo, a gente não tem nada perdido, também como não tem nada ganho. A gente vai ter que batalhar demais. É uma das oitavas de final que vem da final do ano passado das duas grandes equipes. Muita concentração essa semana. A gente vai fazer de tudo para a gente buscar pelo menos um empate no tempo normal que agora a vantagem é nossa. A equipe está de parabéns pelo resultado, mas a gente sabe que não tem nada ganho. Manter os pezinhos no chão, a mesma humildade como a gente vem falando. Que a gente tem grandes chances de escolher bons frutos.